Rapaziada, todos os dias aqui no canal eu posto vídeos sobre skins, sobre S.G.O., né, no geral Valve, Valve, possíveis atualizações, easter eggs, enfim Que eu acho que vocês sabem, né, mas pra quem não sabe vai aí uma nova informação Todo esse mundo tem um dono, tô falando do Gabe Gabe Logan Newell, nascido em 3 de novembro de 1960 Mano, o cara tá velho, hein, 62, é, não, não, tá um pouco mais velho que minha mãe Esse cara, pra quem não sabe, é o cofundador e diretor Da Valve, né, então o cara é o dono, desculpem a palavra, mas o cara é o dono da p*** toda E aí o que eu pensei, mano, o cara é o dono de tudo Se ele, pô, decide, da noite pro dia, ter uma Dragon Lore Ele pode, no dia seguinte lá na empresa, chegar, né, dar um tapa nas costas do estagiário Falou, bom dia, põe uma Dragon Lore aí no meu inventário Seta, inventa, né, ele pode Aí eu falei o quê? Vou atrás do Steam do Gabe Vou atrás do Steam do Gabe Não foi uma tarefa fácil, né, tem uma notícia não tão legal Eu consegui achar, mas tem uma notícia não tão legal Porém, enquanto eu pesquisava o Steam do Gabe Eu achei uma outra coisa interessante No caso, esse grupo aqui do Steam Onde apenas funcionários da Valve estão presentes Então, 225 membros São muitos membros E o mais engraçado é que abrindo o Steam de qualquer um Qualquer um mesmo Logo de início, lá em cima tem essa mensagem, ó Os funcionários da Valve nunca pedirão os seus dados pessoais ou de sua conta Seja pelo Steam ou por outro lugar Você pode ignorar qualquer pessoa que alegra ter denunciado você por engano Esse tipo de denúncia nunca resultará em banimento Caso precise de ajuda com a sua conta Steam Acesse aqui o link de ajuda E, enfim Achei da hora isso aqui Achei bacana E é uma curiosidade interessante E é literalmente todos os funcionários da Valve O que eu fiz? Mano, eu fui viciado em skins Aí eu literalmente vi perfil por perfil inventário Por inventário de cada um, né, desses mais de 250 perfis Pra ver, né, quem tinha uma paradinha mais legal Uma skinzinha, né O que eu descobri? Pigros Ultra Pro O cara aqui, ó Ele já deixa um aviso que nunca entra em mutato com ninguém, enfim E ele aparentemente joga CSGO Porque tem os adesivos aí do último Major Ele tem algumas skinzinhas O cara é ativo, tá ligado? O cara trabalha na Valve e gosta do CS Tem luva Uma luva simples, mas não deixa de ser uma luva Muito skin Muito skin antiga, muito skin nova Ó, cutizinha Boreal Forest Mais uma faca simples Mas não deixa de ser uma faca Provavelmente aqui o item mais caro do seu inventário Uma AWP Lightning Strike Avaliado em mais ou menos aí 250 dólares Tem um outro funcionário O Shambles O inventário dele é privado, como vocês podem ver Porém, aqui em destaques do inventário Podemos ver que ele tem um adesivo caveira da ESL Brilhante Esse adesivo aqui está avaliado em cerca de 400 a 420 dólares Então é um adesivo caro É louco Louco e antigo, né, mano? Por isso que é caro Pra finalizar, né, antes de mostrar o perfil do Gabe Tem esse cara aqui Ele podia fazer tão realista, né Porque senão eles iam falar que ele é scan E aí não dá O funcionário da Valve sem scan não rola Mas ele tem uma gut Ele tem uma gut stat track Marble fade Bacana, bacana Legal também Lute bom também 0.010 Vamos direto agora para o perfil de quem interessa Não está presente no grupo Porque não é funcionário É dono Tudo indica que esse seja o perfil oficial Gabe Porque o ID é literalmente o nome dele Todo É um perfil privado Então não dá para checar as skins que ele tem atualmente no CSGO Exchange Eu tentei fazer uma manobra Para encontrar aqui alguns possíveis itens que ele possa já ter tido Na Steam em algum momento que ele desprevou o inventário E, mano, na real É que eu não achei nada Não achei nada Porque provavelmente desde quando ele criou essa conta Ela sempre esteve privada Ou pelo menos nunca teve nenhuma skin de CSGO Então, é mais assim O cara trampa pra caramba O cara tem mais de 60 anos já, né 32, 32, 32, 38, 38, mais 20 É, o cara tem quase 60 anos Quase 60 anos Então não tem o perfil de um jogador de CS Em determinado momento, quando questionado Ele sim revelou que tem uma conta na Steam Mas nunca disse qual é Tudo indica que seja essa Pela foto, pelo nome Se bem que pode ter sido qualquer pessoa que colocou esse nome Mas... Ah, deve ser do Gabe mesmo Privado, bem reservado Tudo indica que seja dele No grupo, lá de funcionários Tem aqui essa outra conta Gabe, né Essa também privada E The vs None Eu acredito mais na outra Será que não dá pra saber, né Se ele já teve alguma skin de CS Eu acho que nunca teve nada É isso CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG E ganhe 40% de bônus Olha o discurso Filho E acho que